Sejamos grátis aos que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas e não ressuscitar nossos medos. Sejamos grátis aos que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falam o idioma da paz para não assustar nossa alma. Sejamos grátis aos que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitem inteiros com os nossos erros e imperfeições. Sejamos grátis aos que podem ser qualquer coisa na nossa vida, escolhem ser doação. Sejamos grátis a seres iluminados que nos chegam como anjos, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e toda a liberdade de ir, escolheram ficar, fizeram-lhe que assim seja feito. Sejamos grátis aos quebrados. Sejamos grátis aos quebrados. Não existe nada melhor do que casar com a certeza de ter encontrado a mulher da minha vida. Não vejo a hora de te ver no altar e te chamar de esposa. Te amo de ouro. Amor, falar de ti é muito fácil. Eu não sei como, mas tu és leve quando a situação exige leveza. És forte quando a situação exige força. És determinada quando a situação exige determinação. És disciplinada quando as coisas simplesmente precisam serem feitas. És elegante sempre porque a elegância faz parte da tua essência. És linda porque simplesmente és. Mas, desde o momento que nos falamos pela primeira vez com o Novo Olhar, percebi que ali tinha algo diferente. Quem diria que eu encontraria a mulher da minha vida no show do Lucas Lucco? Lucas Lucco. E ali eu descobri que sem querer a vida, como diria a nossa música. Eu me apaixonei por um homem que, além de inteligente, otimista e alto astral, me fazia rir. Bom humor e leveza e boas conversas guiaram nossos primeiros meses juntos. Ainda guiam, mas junto com outros pilares ainda mais sólidos. Lembro com tanta alegria dos momentos que vivemos quando nos conhecemos. Das jantas, vinhos e filmes no antigo apartamento. Lembro do mundo além do mundo que começavas a me apresentar. Bom, e se eu já tinha motivos suficientes para saber que viver o presente contigo já era como a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida? O tempo se encarregou de me mostrar que eu tinha razões ainda maiores para querer, e muito, ficar e viver um futuro contigo. O tempo todo o mundo estava assistindo, eu ainda ia dançar com você. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. Eu quero passar o resto da minha vida ao teu lado. Quero ir dormir todos os dias te dando um beijo de boa noite. Quero acordar todos os dias te dando um beijo de bom dia. Quero compartilhar as coisas boas contigo e os desafios também. Quero que você seja mãe dos meus filhos. Quero conhecer o mundo contigo, não necessariamente nessa ordem. Quero ficar velhinho ao teu lado, correndo, se possível. Quero ficar velhinho ao teu lado, correndo, se possível. Eu quero começar a dar um bebê-la batata, que euimo aśl. Que eu me soubesar com você. Ou você falou, voiciar o seu corpo. Foi assim o tempo que tenho um bebê-la batata. Quero ficar velhinho no pecado. Desde que tu chegaste na minha vida, muitas fraquezas deram espaço a forças que eu não imaginava poder desenvolver. Muitos medos foram substituídos por coragem. E tantas outras inseguranças deram lugar a uma confiança que eu julgava nunca ser capaz de sentir. Eu não te amo porque te amo. Eu te amo porque eu decido te amar pelo resto dos meus dias. E eu te faço essa promessa aqui agora, em frente às pessoas mais importantes das nossas vidas. Estou pronta para dividir contigo a melhor parte da minha vida. Aqui está por vir. E mal vejo a hora de conhecer, se é que isso é possível, uma versão ainda mais encantadora tua. A de pai dos nossos filhos. Te amo para sempre. Vibrem, porque o maior valor que existe neste ato é o desejo de vocês estarem unidos um com o outro e dizer de coração, fica comigo que tá bom, Anderson? Eu tenho orgulho do que a gente construiu, do que a gente tá construindo e do que eu sei que a gente vai construir. Eu te amo e te admiro cada dia mais. Francine Ellen da Silveira Neis, minha esposa. Eu quero que você se inscreva no canal. Você está indo até o próximo vídeo. E aí 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 Vão embora! Lelelele, lelele, lelelele, lelelele, lelele, 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 lele, eu levo para morar lá em casa. Meu corpo só quer ela, mas meu coração quer me deixar sozinho, vou pesar na balança se eu dispenso, eu aceito esse carinho. Pensa bem, ela é só uma, mas vale por cem O nosso lema é hoje tem, não vai ter jeito, eu vou me amarrar Porque ela curte um pagodinho, curte uma gelada Curte a minha turma e topa qualquer parada Onde é que é o vacino? Se ela aceitar, eu levo pra morar lá em casa Oh, lá em casa! Porque ela curte um pagodinho, curte uma gelada Curte a minha turma e topa qualquer parada Onde é que é o vacino? Se ela aceitar, eu levo pra morar lá em casa Que escolha em você, minha paga Que escolha em seguir a vida Verdade! Pra ganhar seu amor fiz bandinga Fui as vingas de um bom capoeira Dei rasteira na sua emoção Como seu coração fiz joeira Foi à beira de um rio e voce Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri que te amo demais Descobri que te amo demais Descobri em você e minha paz Descobri sem ver a vida Verdade Descobri que te amo demais Descobri que te amo demais Descobri em você e minha paz Descobri em você e minha paz Descobri sem ver a vida Descobri sem ver a vida Descobri sem ver a vida Verdade Descobri em você e minha paz Descobri sem ver a vida Descobri sem ver a vida Descobri sem ver a vida Verdade Descobri que te amo demais Minha paixão adormecida Descobri que te amo demais